Olá, sou o parceiro fotógrafo Quinto Andar Vou mostrar um apartamento de dois dormitórios Aqui na Avenida Dom Jaime De Barros Câmara, no Planalto Aqui é a sala Com piso laminado Vai ficar mesas Cadeiras Esse rec Aqui temos uma varanda Quintela de proteção Aqui temos uma sala de TV Também com tela de proteção na janela Sanca de gesso Aqui temos o banheiro social Com pia Gabinete, espelho Box de vidro Exposição para chuveiro a gás Passando aqui temos um quarto Também piso laminado Tela de proteção na janela Armários planejados E aqui temos a suíte Também com piso laminado Tela de proteção na janela Móveis planejados E aqui temos o banheiro da suíte Pia com gabinete Box de vidro Chuveiro a gás Passando aqui temos a cozinha Também com móveis planejados Vai ficar o cooktop O forno E aqui temos a área de serviço O tanque Espaço para a máquina de lavar Aquecedor a gás Imóvel disponível no site do Quinto Andar Para agendamentos Consultar o site